Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Second Control Nesse vídeo iremos ensinar como chegar no boss M1 É um bom secreto do jogo Pra chegar nele vocês precisam fazer um bocado de coisa aí Enquanto isso vamos ensinar no vídeo Espero que vocês curtem, se inscrevam no canal Compartilhem nas suas redes sociais Comente aqui embaixo também sugestões de novos vídeos futuros Para incentivar o criador a fazer mais vídeos Porque ele está com preguiça ultimamente Espero que vocês gostem Portem o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal E bora para o vídeo Para o vídeo, se inscrevam no canal 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 E 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 se inscrevam no E se inscrevam no canal 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 E se inscrevam no canal